Aqui é um dos pontos da chamada Terra do Vento. Nós estamos a 15 quilômetros do calcanhar do Brasil, onde o vento faz a curva. Aqui é Rio Grande do Norte e a sua praia na areia de hoje está nesse paraíso chamado São Miguel do Gostoso. E para você conhecer um pouquinho mais sobre esse paraíso chamado São Miguel do Gostoso. Primeiro, como vocês podem perceber, aqui é um dos pontos da Terra do Vento. Não para de ventar. Esse vento começou por volta de umas 9 da manhã, foi evoluindo, foi ganhando intensidade e agora está aqui. Inclusive, até nos perdoe se o áudio não estiver perfeito. Aqui está uma briga para falar sem que haja interferência do vento. Mas é isso. Primeiro, não é uma praia para você ficar ali tranquilão, lendo um livro, porque nem o livro vai parar em pé. Aqui não é uma praia para você curtir na areia. Você vai ter que ver algum lugar mais abrigado. Nós vamos conhecer uma estrutura aqui muito legal, que é um beach club aqui em São Miguel do Gostoso, que tem toda a infraestrutura para você passar o dia, para você almoçar, para você jantar, para você tomar um suquinho e principalmente para você fazer o seu esporte. Aqui é um dos esportes para a prática dos esportes a vento. Kitesurf, windsurf, wingfoil, foil, todas as variedades que você preferir. Se você não é praticante, a gente vai te apresentar uma escola para você poder alugar seu equipamento ou até fazer aula. Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar. Se você estiver em uma parte mais alta e tiver uma vista do mar, você vai ver que a cada 30 segundos muda. Você tem uma faixa mais escura, uma faixa mais clara, chega a ter até quatro tons de verde. O lugar é muito bonito, muito procurado por quem pratica os esportes a vento. Nós sugerimos muito que vocês venham ter essa experiência aqui em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, nesse litoral nordestino maravilhoso, com um povo agradável, sorridente e muito vento. Saio pensando em voltar, é um sonho, um paraíso, olha pra cor desse mar, mil azuis pintando o céu, tenho a rede pra deitar, e essa brisa no meu rosto. Se você quiser passar o dia num lugar muito agradável, aqui em São Miguel do Gostoso, a gente vai indicar, sem dúvida nenhuma, o Cauli Seade Kite Center. O que é? É um beach club, pé na areia, de frente pra esse mar, lindo, que a cada 30, 20 segundos muda de cor. Fica uma faixa verde mais clara, mais escura, chega até uns quatro tons. O lugar tem uma infraestrutura completa pra você passar o dia e, se você quiser se hospedar, aqui atrás tem o Cauli Seade Beach Hotel, que aí é uma infraestrutura de acomodação pra você passar uma semana, um mês ou o resto da sua vida. Vale muito a pena. Agora, se você quiser só passar por São Miguel do Gostoso, seja pra fazer um velejo, seja pra fazer uma aula, seja pra conhecer a praia, ou seja pra não fazer absolutamente nada, ficar lá sentadão, patrão, patroa, esse é o lugar. Espreguiçadeiras, de montão, lounge, restaurante com todas as opções de comida, almoço, jantar, suco, bebida, caipirinha, cerveja gelada, o vento do Nordeste, esse lugar incrível. Você vai estar num dos melhores pontos aqui da Terra do Vento e num dos melhores lugares aqui de São Miguel do Gostoso. E se eu fosse você, eu daria um pulinho aqui. Tendo exposto de manhã Me explique isso ouvindo os passarinhos Beba um pouco de café Muito bom bolo de milho Simples assim Tem chuva e sol no ar E se você acha que esse lugar é só lindo, paradisíaco, olha o cenário, que a gente está no restaurante do Cauli Sead Beach Hotel. Especificamente essa parte aqui da frente é o que atende caso você queira ter um day use, fazer o seu velejo, praticar seu esporte e de repente bater aquela fome na hora do almoço ou no final do dia. Quem vai te ajudar, olha, é a Rê. Só pra você saber, a Rê nasceu aqui em São Miguel do Gostoso e vai ficar aqui até quando? Até quando as quiser, né? Ou seja, até o final da vida dela. Por quê? Ah, porque aqui é gostoso demais, né? São Miguel do Gostoso, né, gente? A comida é? Maravilhosa, deliciosa. E é gostosa também. Rê, deu duas sugestões aqui pra gente de um prato individual, duas sugestões diferentes de prato pra você almoçar e duas sugestões de suco pra matar sua sede. Rê, apresenta pra gente. Então, aqui vamos logo começar pelo nosso carro-chefe, que o Cauley adora, que é o Atutataki. Ele é selado levemente na crosta de gergelim e daí vai alguns legumes soteados com molhinho em shoyu. E daí do lado vai um suquinho de energia, né, que é um suco de açai batido por limão e banana, ele também adora. E aqui temos o arroz negro de polvo, que é um arroz negro que vai um polvo, né, que ali eles refogam e fazem um acebolado dele assim, bem gostoso. Vai um tomate em cereja e daí acompanha também um suco detox, que é com a espirulina, que é uma micro água marinha, super nutritiva. Vai água de coco, abacaxi e gengibre. Muito gostosa, muito e muito incrível. Rê, muito obrigado pela sugestão, pelo sorriso, por nos receber. Esse é o restaurante, essa é a pessoa linda que vai te atender e vamos matar a fome agora. Bom apetite. Obrigado. Simples assim, assim Simples assim Tem chuva e sol com a flor Simples assim Só porque sim, assim E não satisfeita, essa moça nos surpreendeu com duas opções de sobremesa que tem algo de muito especial que ela vai apresentar para a gente. Sim, vamos lá, vamos começar pelo caramelo salgado, né? É, a gente faz, na verdade é o crepe francesa, né? E daí vai o caramelo salgado com a banana flambada e daí acompanha o sorvete caseiro que a gente mesmo faz de pouco. Que é bem gostoso. Meu Deus, isso. E essa maravilha aqui? E aqui se chama madeleine au chocolat, que é um brownie que a gente faz no formato de conchinha com pedaço de castanha e daí a gente serve com um sorvete de pitaya. Que a gente mesmo faz, né? E com muito amor. Isso. Feito, criativo aqui todo de vocês. Isso. Essa é mais uma surpresa para você que estiver aqui em São Miguel do Gostoso e que ficar aqui no Cauli Seade Beach Hotel. E nós queríamos te convidar a conhecer melhor a terra do vento que é única aqui no Brasil. Onde nós estamos é um dos pontos que compõem a terra do vento. A terra do vento são 1.800 quilômetros. Nós estamos no Rio Grande do Norte. Aqui é um lugar muito interessante. São Miguel do Gostoso tem muita coisa para te oferecer. Você pode ter experiências incríveis aqui, principalmente no Parrachos, onde você tem uma bancada de coral muito bonito. Você pode visitar em marés diferentes e ali você vai ter uma experiência única também. Aqui é Rio Grande do Norte. A praia é São Miguel do Gostoso. E essa experiência é Sopraia. Música 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 Música